Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na conta do Nathan, ele falou Mano Vini, eu tenho todos os baús do jogo pra você abrir aí, gratisão, GGzão Então ele juntou aí um baú lendário, um baú mágico, um baú super mágico e um baú gigante Fora logicamente o baú da Coroa e o baú Grades, infelizmente eles ainda não acabaram o baú do Clã Também né, enfim, acabou de começar ainda, então enfim Mas vamos abrir todos esses baús aí do jogo de forma grátis e vamos ver se a gente dá sorte aqui pra ele, hein Vamos lá então, Nathan, grande salve pra você, moleque É nóis, tamo junto, obrigado aí por ter disponibilizado Nossa senhora Obrigado aí por ter disponibilizado aí a sua conta para eu estar gravando Vamos lá, beleza, um príncipe, ok Eu nem vi o deck que ele usa, deixa eu ver o deck que ele tem aqui Hum, ok, parece muito bom esse deck dele, hein mano, parece muito bom esse deck dele Depois a gente dá aquela testada lá, né, pra, né, vocês estão ligados como é que funciona aqui o bagulho Um coletor de lixir, onze zaps, ok, vamos abrir o que agora? Vamos abrir um baú gigante, porque baú gigante é difícil de lindar, né Oitocentos de ouro, um balão, espírito de gelo, flechas e pra fechar aí Cura, 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 meu Deus do céu, cara Veio bem zoado esse baú do cara também, coitado Vamos fazer o seguinte então, vamos abrir agora o baú da coroa Vamos lá, partiu aqui o baúzinho da coroa 541 de ouro Duas gemas Dois, duas teslas Que mais que vai vir de bom? Morteiro Goblin bondade pra fechar aí, gang de goblins Não veio nem rara, veio rara? Não, não veio rara, né Ah não, veio assim, veio rara Mas não veio nem épica aqui, cara Nossa senhora, foi triste, hein Será que isso é um sinal que estamos com azar? Não sei, saberemos em breve Partiu aqui então abrir o querido e amado Baú mágico, 1100 de ouro Um corredor Duas torres de bomba 33 bárbaros de elite Vem lendária, querido, vem lendária, vai Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Ah, mano, que merda Vem lendária, tio, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Vem lendária nessa bagaça Quatro gelos aí, provavelmente ele nem usa gelo também Eu vou fazer o seguinte agora, galera Vamos abrir o baú lendário Que a gente sabe que vai vir lendária E depois a gente abre o super mágico Vamos ver a lendária que ele precisa aqui, ó Se a gente tirar uma bruxa sombria Ou um mago elétrico pra ele Vai dar bom, hein Bruxa sombria Ou mago elétrico Vai dar bom pra ele Então partiu 3, 2, 1 Vamos lá Bruxa sombria ou mago elétrico Vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem, 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 vem Nossa Natan Cara, queria te pedir aí do fundo do meu coração Cara, mil perdões Porque, putz, cara Putz, cara Mano, o tronco, velho O tronco O tronco é sacanagem, mano O tronco os caras trollou nós Vamos agora aqui Para o último Baú Da conta do Natan Vamos finalizar aí Com o nosso baú Super mágico Mano, abrir baú super mágico Mano, é sensacional Coisa mais gostosa de se ver 6.200 de ouro Vamos lá, hein 4 coletor de lixir 28 3 mosqueteiras 4 golems 500 Vai vir lendária, mano Vai vir lendária, velho Vai vir lendária, mano Oh my god Lendária É disso que eu tô falando, mano É disso que eu tô falando Não é aquele baúzinho ruim Que vem do tronco, mano É disso que eu tô falando E de novo Mago elétrico Ou bruxa sombria Querido Mago elétrico Ou bruxa sombria Vai, me escuta agora Vai, 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 mulher Vai, mulher Vem, 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 vem Tá de sacanagem, velho O jogo, mano Mano do céu Esse jogo Mano do céu Mano do céu Esse jogo tá muito troll, velho O jogo trollou a gente duas vezes, mano Dragão Infernal E Tronco Não que seja um ruim Né Pode ser que galera goste das cartas aí Enfim Mas, né Vamos fazer uma batalha com este deck dele aqui Porque este deck aqui parece Estar aí muito bom Vamos lá, então Fazer a nossa batalhazinha aqui Na conta do Natan Vocês estão ligados como é que é, né, mano Quando a gente pega a continha dos inscritos aí Pra abrir a abertura de baús A gente já faz aquele Aquela caidinha de troféus padrones É nóis, Natanzão Tamo junto, querido Não sei se tá previsto Se o deck dele realmente é bom Vamos lá Tamo jogando contra o Buda, hein Vamos lá, Buda Puxou o mago aqui atrás Vamos lá, vamos lá Jogar uma bruxa de sombra aqui atrás Putz, caraca Querido, tu me trollou, hein Agora, agora, agora Putz, cara Agora ferrou Nossa Ferrou Bahia Bom, vou ter que tomar o dano do outro lado lá Pra defender aqui, mano Porque realmente tava difícil Dos dois lados pra defender, mano O cara me vem com uma Putz, cara É o que eu disse uma vez na live, mano Se você não me segue ainda Fica a dica aí Fica, deixa pra você me seguir na live Aí, tweet.tv Barra K9 Games Aí, primeiro link na descrição Mas voltando ao assunto É o que eu disse, mano Às vezes, o seu ataque Pode virar um contra-ataque Pro oponente Tipo, muito forte E aí, lasca tudo, né, querido Aí, foda Ele vai fazer a mesma coisa Vai botar Nossa Vai botar a P.E.K.K.A Ela botou a P.E.K.K.A A P.E.K.K.A Vai vir Atacando junto do mago Eu não vou ter nada pra defender Eu vou me ferrar E aí, GG Basicamente é isso Acabei de contar a história pra vocês Do jogo que vai ser, mano O cara de cemitério, hein Putz O deck do cara é Putz É chato, hein, mano Mas pensa num deck chato, velho Bom, vamos lá, né Que esperança é a última que morre A minha já tá morta Faz um conselho de tempo, né Mas vamos lá Putz, eu errei o mago Beleza Nossa, errou a Flash Hum, Spaya Deixa pra gente, hein Spaya Deixa pra gente, hein Vai, 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 vai Fora de fogo Zap Uh Não, mano Não Não, velho 72 de vida Mano Mano, mano, mano Misericórdia, né Que misericórdia Era, putz, cara Tava muito isso pra nós ganhar, mano Mentira, não tava isso pra gente ganhar, não Mas dava pra gente, pelo menos Conseguir derrubar a torre do cara, mano Bom, galera, mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, se inscreve aí Lembrando que estamos fazendo live diariamente lá na Twitch Então se você não segue ainda Primeiro link aí na descrição De novo, queria mandar um salve E agradecer o Natanzão Obrigado, moleque É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Uh